Olá galera, tudo bom? Hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha cachorrinha Milly, gente, porque lá no meu Instagram vocês estão pedindo muito pra eu gravar mais vídeos com ela e hoje eu vou dar o primeiro banho nela, gente, eu tô muito animada pra ver a reação. Gente, ela tá muito animada, então eu vou colocar ela no chão aqui, que ela não quer ficar no colinho. Mas, gente, hoje eu vou dar o primeiro banho, eu vou mostrar todinho pra vocês como vai ser a reação dela, será que ela vai gostar, se ela vai ficar brava, se ela vai chorar. Ai, gente, vamos descobrir, né? Então, bora lá, mas pra isso você já tem que deixar o seu like, se inscrever aí embaixo no canal, me seguir no Instagram e também seguir a Milly, vai estar passando tudo aí na tela. Agora, vamos lá? Vamos tomar banho, Milly? O que você tá testado aí na vídeo assim? Vamos tomar banho? Vamos lá pro banheiro, Fih, amor. Vamos? Bom, pessoal, já estamos aqui no box do banheiro, então se tiver um pouquinho de ego, vocês já sabem. Tem essa outra banheirinha aqui, que é menorzinha, que a gente vai tentar tirar foto, se ela fica calminha, mas pra gente dar banho mesmo, compramos essa maior, que eu achei linda, gente, ela é rosinha com glitter, muito fofa, e é bem mais espaçosa, né, pra ela poder tomar banho. E a gente também tem alguns brinquedinhos, olha aqui, ó, patinho. Esse daqui faz alguma coisa, olha, deixa eu ver. Ele mata! Mas eu vou desligar, gente, que eu acho que a Milly vai estar com barulhinho. Cachorrinhos nessa raça, que são espíritos alemão, né, não precisa, tipo, dar banho toda semana, pode dar tranquilo, uma vez por mês, porque eles não têm cheiro, não é fedidinho, nem nada, aí depende, né, se o cachorrinho brinca muito, se suja bastante, aí pode dar de 15 em 15 dias. Então agora vamos ver aqui, porque já faz, acho que, quase um mês que a Milly não toma banho. Ai, gente, será que ela não vai gostar? Será que tá muito quente? Eu acho que não, acho que ela não vai gostar. Ela quer nadar. Quer nadar, bebê? Ela quer nadar, meu amor, ué. Ai, você gostou da água? Você gostou? 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 Eu só não vou soltar ela, ela vai tentar molhar o ouvido. Segura aí, ela vai molhando o corpinho dela. Ai, meu Deus. Gente, acho que ela tá gostando, ela tá batendo aqui a perninha, e tá bem quentinha a água, tá bem gostoso. Eu vou molhando aqui pra ela se acostumar. Ai, meu Deus, não chore, bebê, não chore. Olha que banho gostoso, meu amor. Ó, gente, a minha mãe vai me ajudar aqui, vai passar o shampoo. E não precisa também, é, passar condicionador, porque murcha o pelo, assim, não é necessário, então só usa o shampoozinho mesmo. Não precisa chorar, meu amor. É que ela não tá acostumada, né, gente? É o primeiro corinho, então é normal. Eu acho que ela tá uma choradinha assim. Vamos lavar bem certinho o veninho. Eu tenho uma dor desses sonhinhos, gente. Eu preciso chorar, meu amor. Eu preciso alimentar o sonho, meu bem. Lava atrás dela. Já lavei aqui. Ela quer sair, ela tá querendo fugir. Vamos lavar o bumbum? Ei, 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 ei. Calma. Tá parecendo um ratinho, gente. Olha aqui. Ah, que ótimo, ó, lindo. É sério, ó, só o pelo da cabeça tá cego, tá parecendo. Tipo, porque a cabeça é enorme, ela é pequenininha. E tá fojinha, ela quer vir no meu colo, eu acho. Deixa eu pegar ela um pouquinho. Vem, vem, vem. Vou me molhar inteira, mas eu também. É importante que o cachorro se sinta seguro, né? Porque eles têm medo de tomar banho, então eles têm que ter bastante carinho. E minha mãe tá me ajudando a dar banho, né, mãe? Conforme a gente vai passar o vídeo. A gente não vai poder gravar tudo, porque eu vou ajudar a Lívia aqui, pra terminar logo o banho. Porque como eu nunca dei banho, minha mãe é mais experiente, ela me ajuda, né, gente? Por um pouquinho. Pessoal, como a água tava com muito sabão, a gente tirou daqui e colocou a água quentinha aqui nessa pequenininha. E eu vou ir colocando nela assim, ó, aos pouquinhos, com esse copinho que a gente trouxe. Minha mãe tá segurando ela ali e gravando. Porque o nosso chuveiro não tem chuveirinho. É, então a gente vai passar assim, ó, o copinho aqui. Calma, meu amor, é a tua quentinha. Já tá acabando? Vai secar tudo esse bebê? Vai secar. Olha, que água quentinha, menina. Saímos do coelhinho, gente. Acabei de colocar ela na toalhinha, ó. Agora, vou dar uma secadinha na toalhinha, a gente vai ligar a secação de cabelo pra secar ela. Aí já vai passar o friozinho, né, bebê? Quase não deu pra gravar isso porque é muito difícil. Ela tava com frio, tava chorando, daí minha mãe já que não sai gravar. Mas... Ela se comportou com bojinha, bebê. Bojinha. 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 Só no comecinho a Miri estranhou. Agora, ó, gente, já tá tirando a peçoninha de princesa dela, enquanto minha mãe tá secando. Gente, ela tá no colinho da minha mãe aqui com outra toalha, porque a outra toalha dela também tava bem molhada. E eu também tava toda molhada a minha roupa, então eu resolvi deixar ela aqui no colinho da minha mãe. E, gente, o secador não tá no quente, tá no morno, mas é sempre bom manter, assim, uma distância pra não correr o risco de queimar a pele. E a gente também não escovou o pelinho dela molhado e nem antes de secar, pra não correr o risco de tirar o subpelo, né, mãe? Isso mesmo. Então, quando a gente terminar aqui de secar a milha, a gente for escovar, eu mostro certinho pra vocês. Eu disse que eu ia mostrar pra vocês a hora que a gente ia escovar o pelinho dela, só que foi muito difícil. Teria que ter mais uma pessoa aqui, porque eu tava ajudando minha mãe, né, a segurar ela. Que ela já tava meio cansadinha, né, já tomou banho, já tinha secado, então foi bem difícil. Mas é essa escova aqui da marca Bess, que a gente usa de pino, ó, gente, sem bolinha na ponta, pra não tirar o subpelo igual eu disse pra você. Pra vocês, né? Então a gente penteou com todo cuidado, agora, ó, já tá cheinho pelo minha amizade. E agora eu vou passar nela esse perfuminho aqui que eu mostrei pra vocês lá no vídeo do enxoval. Bem pouquinho de longe, porque ela já tá cheirosinha e também eu tenho medo de dar alguma energia. Mas eu vou espirrar aqui de longe, ó. Ai, peraí. Hum, que cheiroso! Olha aqui, gente. Ah, e uma dica que a gente não falou, né, Lívia? Pessoal, não seca esfregando o pelinho do filhotinho ou do cãozinho adulto, né, na toalha. Porque pode embolar tudo e fazer um monte de nó. Então a gente só dá uma apertadinha, assim, com a toalha, né, pra dar uma secada. Ainda mais agora que ela, tipo, em bastante pelo já tinha tomado banho e ia embolar tudo, né. Então a gente só foi fazendo, assim, com a toalhinha e depois secou mais com o secador mesmo, né, Mili? Tá muito cheirosinha. Ela tá, assim, por causa do perfume. Mas, gente, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei, mesmo tendo ficando com dózinha dela, gente, que tava friozinho, né. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Beijos e tchau! Ah, manda um beijinho cheirosinho, Mili. Vamos beijos!